12h22, boa tarde, tá na hora do Semanas Premiadas, mas antes do sorteio nós vamos ver como é que tá a expectativa dos leitores do Agora Impresso, sempre em alguns pontos de venda. Hoje de manhã o repórter Fred Rocha esteve no Terminal 3, ali da Cidade Nova e traz os detalhes pra gente aqui na tela. Fred! Pois é, muito bom dia a você que acompanha o programa Agora, nós viemos em um dos terminais mais movimentados aqui da capital, na Zona Norte, no T3, para falarmos sobre as Semanas Premiadas. Hoje o 21º sorteio, 300 reais acumulado, e o que será que o povo tá achando disso, hein? Todo dia eu comprando isso aqui, vê se eu ganho. Com certeza eu quero ganhar, né? Se ganhar todo dia é melhor ainda. Rapaz, se for o que tá acumulado, tá bom, né? Se não, deixa eu ser mesmo. Já é uma ajuda, né? Pois é, como você viu, tá todo mundo ligado aí na promoção do jornal agora e do programa agora. E olha só, aumentou até a tiragem aí do jornal por conta da promoção. Aline, aumentou aí o número de jornais circulando pela cidade porque está um sucesso esse negócio, né? É isso mesmo, Fred. Olá, Márcia. Olá, Amaral. Gente, sucesso total essa campanha. Estamos aí no meio da campanha, não tá na reta final ainda, tá no meio da campanha. Já tivemos inúmeros ganhadores no jornal de hoje, inclusive tem a foto de cada um deles no nosso jornal agora. A foto de cada um deles com o prêmio que cada um recebeu. E tem um detalhe, ninguém recebeu só 100 reais até agora, só foram prêmios acumulados. Então, a campanha está com sucesso total, o número do jornal só cresce na cidade depois que nós iniciamos essa campanha. Então, sucesso mesmo. E o prêmio maior, que são os 30 mil reais, mais a moto que vai acontecer. O sorteio lá no dia do Agora é Festa. Agora é Festa já é uma festa nossa também, carimbada no nosso calendário. Dia 26 de setembro, lá na Avenida Itaúba. Agora, o importante ressaltar, que para as pessoas que ganharam a promoção e para aquelas que compraram o jornal anteriormente e não foram sorteadas, que esses jornais estão concorrendo também a este prêmio final. É bom ressaltar isso, né, Aline? É isso mesmo. O critério para concorrer ao prêmio final de 30 mil mais a moto é o mesmo. Guardar a capa intacta, com o número. Então, essa capa não pode estar amassada, rasurada, molhada. Então, a mesma capa, concorreu aos 100 reais, de repente não deu a sorte de ganhar o prêmio acumulado, guarda e concorre ao prêmio de 30 mil. E mesmo os que ganharam, também estão concorrendo. Agora, nos terminais, o jornal agora é um sucesso, hein? Fala a verdade, é um sucesso, né? É verdade. Nós temos a concentração de um público, né, que é nosso público, nosso leitor, nosso telespectador também aqui dentro. Então, obviamente que aumenta essa venda. E a promoção é ótima, é óbvio, né, que acaba aumentando esse consumo, né, essa procura pelo jornal. E, Aline, obrigado pelas suas informações. Então, é isso. Você fique ligadinho, porque daqui a pouco tem sorteio com a sua capa de jornal aqui, com o seu código. Você fica acompanhando, porque hoje, prêmio acumulado. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Freze. Daqui a pouco nada. É agora, Marcela Asmar. Agora, Mara, eu já vou tirar o 21º sorteio. Você que tá aí do outro lado, se prepara, porque tá valendo 400 reais. Primeiro número, número zero. Atenção, cruza os dedos, cruza os braços, cruza tudo aí, viu? Segundo número, sete, zero, sete. Lá vem mais um número, lá vem mais um número. Número dois, número dois. Zero, sete, dois. Vou tirar mais um número, vou tirar mais um número. Dois de novo, dois. Lá vem mais um, lá vem mais um. Você que tá aí e comprou seu jornal por 50 centavos. Sete de novo. Ok, cadê o sete? Aê! 21º sorteio, 07227. 400 reais. 07227, verifique se tá aí na pontinha do seu agora impresso e corra pra cá. Você tem até amanhã o horário do programa pra resgatar os seus 400 reais. Outras informações às 6h15 no Jornal em Tempo. Boa tarde, até amanhã.